Apertar o celular, e ele não apertou, eu tenho dado uma outra pessoa, tem uma pessoa, ela me solta, ela me solta, ela me solta, quando eu estava contando, aquela coisa que eu ia me solta, eu caí em câmera, eu me parecia um saco de banal, agora eu caí com a nossa polêmica. C� tem sempre naquela festa, eu caí com a nossa polêmica, nós estamos atrasando, eu caí com a nossa polêmica. Obrigado por assistir.